A CIDADE NO BRASIL Aqui não vejo ninguém do povo. São meus ministros que representam o povo. Eles o acusam de sublevar a massa para derrubar o trono de Herodes. Nunca preguei a violência. Só os desalmados recorrem à força. Você pede violência ao denunciar o trono. Apelei ao povo para que não preste tributo a soberanos e nífilos. Então quer que haja outro rei aqui em meu lugar? Sim. Que reine com justiça, bondade e misericórdia. Admite lealdade a outro que não sua majestade. Aquele a quem reconheço está acima de todos os reis da terra. Então ele é mais poderoso do que César? Ele é o rei dos reis. Ele fará todos os imperadores tremerem. Ele tirará o julgo dos oprimidos, acertará os erros. Trará o dia do julgamento para os maus governantes do mundo. E quem é esse rei dos reis? É o Messias. Mas você é o Messias. Você é o rei que se coloca acima de mim. Ele não disse que era o Messias. Ancião, eu nunca disse ao povo que era o Messias. Mas somente que o Senhor me mandou para despertar a consciência da humanidade para o advento do Santíssimo. Muita gente que ouve você falar diz que é o Messias. Então eu falhei para aqueles que me seguem. Pois não lhes preparei o caminho como devia. Qual é vosso veredito? Majestade, ele reconhece um rei acima de vós. É culpado de traição. É culpado de traição. É culpado de traição. É culpado de traição. É culpado de traição para seus propósitos. O que recomendam os meus ministros. Deve ser punido como todos os traidores. Deve morrer. Deve ser crucificado. Deve morrer. Pregue-me na cruz. Morte ao traidor. Meus ministros acabam de ditar a sentença. Vós a enunciastes. A culpa é vossa. Somente vossa. Fizeste o escárnio da justiça ao processar um homem de bairro. Basta. Ouvi vós, que conselheiro, antes que seja tarde. Sabeis muito bem que não nascesse na fé de nosso povo. Não o ofendais cometendo o sacrilégio contra aquilo que ele tem por mais sagrado. Majestade, já vos colocaste contra o povo ao violar-lhes a lei de Moisés. Majestade, não provoqueis a sua ira mandando matar um homem santo. Basta, Janice. Rezarei por vós. Reze por eles, ancião. Pois Deus está comigo. Você ouviu a sentença dos meus ministros. Se pedir perdão e se eu o conceder... Pedirei a Deus por sua alma. O Senhor vai gerar e a Deus vai gerar. O que é ação de víboras? Façam de mim o que quiserem. O dia do julgamento está próximo para a condenação dos malvados. A vingança será do Senhor. Devemos punir. Preguem-no na cruz. Saiam todos. Não toquem. Saiam. Viu como seus inimigos estão sequiosos por sua pele. A rainha quer assassiná-lo. Está tudo pronto para matá-lo se não fosse por mim. Agora está tentando provar que é meu amigo? Sim. Sou seu único protetor. Somente eu posso salvá-lo agora. A única coisa que lhe peço é que pare de me denunciar diante do povo. Não comprará meu silêncio com minha vida. Fale o que quiser longe da Galileia. Prometa-me que não voltará e eu mandarei soltá-lo. Minha missão é aqui. Fale só de religião. Deixe em paz a casa de Herodes. Eu não posso. Pois repousa sobre a alicerce de pecado. Recebi ordens para eliminar o pecado e oferecer o arrependimento àqueles que querem ouvir. é o que lhe ofereço. Retorne a Deus. Como? Deixe o trono. Não, eu não posso fazê-lo. É a minha vida. Eu falo de uma vida eterna. Arrependa-se. Não, não deixarei o trono e não permitirei que você continue falando contra mim. Vou colocá-los ou me guardo aqui no palácio onde você não fará mal a ninguém. Guardas! Não encontrará conforto prendendo-me. Somente o senhor pode livrá-lo da terrível carga de maldade que há em sua alma. Leve-no! Não, não deixarei o trono. Arrependa-se. Estabas! Estabas!